Música Bom dia Leste, Nordeste e Minas! Sobe o som! Na hora boa, na hora sagrada, na hora do almoço, chegando aqui na TV Leste pra se comunicar com você do Leste, com você do Nordeste o balanço geral a partir de agora de Echiton, Emocuri, Vale do Aço, Vale do Rio Doce e Vale do Lítio é destaque aqui na telinha ao show de informação, notícia atualizada e entretenimento sim, na pegada do VG, com assinatura da pioneira TV Leste, vem, vem! Balanço geral, com o Miconetes Felício Isso mesmo, eu aqui e você aí Essa parceria já deu certo, graças ao mundoso Deus Por isso eu digo, não me abandone, vem comigo quinta-feira Dia de TBT, de lembra, por isso eu coloquei essa gravata aqui, vocês perceberam? Hã? É verde, ó, pra lembrar, Gabigol Que dinossauro é verde É, 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 é Você brinca, você brinca com dinossauro Quinta-feira, ó, 22 de fevereiro de 2024 E o VG já está no ar Com imagens ao vivo da câmera que fica instalada aqui no prédio da emissora na Vila Rica Mostrando os bairros JK1 e JK2 em perspectiva A temperatura pode chegar a 30 graus E como tem chovido aqui na região, né? É, tem chovido bastante O clima tá ameno, digamos, né? Umidade relativa do ar varinha de 76 E 100% vem comigo, porque tem informação no ar E o balai tá cheio, olha